Olá pessoal, eu sou a professora Ju da JNY Crochê e hoje eu separei para vocês 12 peças de crochê super simples e fáceis que podem ser feitas com sobras de fio para aproveitar aquele material que não é suficiente para fazer uma peça grande, mas você pode misturar com outras sobrinhas e assim fazer uma peça super colorida aproveitando esses materiais em vez de descartá-los, jogá-los no lixo. Assim você economiza e ainda usa esses materiais para crochetar e relaxar um pouco em meio a essa crise que estamos vivendo no momento atual. Além disso, em vez de sair para comprar mais material, você pode usar aqueles que já tem em casa. Eu separei vários tipos de peças diferentes, como tapete, suplá, ecopedes, barrados e outras peças que vão agradar a todos e podem servir para os diferentes tipos de materiais que você tenha aí na sua casa. Bora ver? A primeira peça da nossa lista é o tapete simples em degradê azul. Essa peça é ótima porque é bem simples, excelente até para quem é iniciante no crochê e ela pode ser feita em várias cores e usando sobras de fio, podendo ficar bem colorida. Você pode fazer cada carreira de uma cor diferente e assim conseguir usar desde aquela sobrinha bem pequena até sobras um pouco maiores. Essa peça é feita com barbante número 6 e agulha 3,5 milímetros, mas você pode usar também o barbante número 8 para fazer essa peça, inclusive combinando os dois materiais se você já for mais experiente no crochê. A segunda peça que eu separei para vocês é o tapete simples para banheiro, que eu fiz com verde água claro e escuro, mas você pode também fazer com várias sobras de fio. Esse é um tapete bem simples, fácil e rápido de fazer, além de ficar muito bonito. Você pode fazer cada carreira com uma cor diferente e assim ficar com uma peça bem colorida. Esse tapete é feito com barbante número 24 e agulha de crochê 7 milímetros. Você pode usar também fio de malha para fazer essa peça. A terceira aula da nossa lista é toda feita com bolinhas e por isso eu a chamei de fuchico. Embora possa parecer difícil ou complicado, essa é uma peça super simples e fácil de fazer e eu ensino tudo passo a passo como fazer essa peça usando uma técnica de bolinhas contínuas, sem precisar arrematar o fio a cada bolinha, o que ajuda a deixar o acabamento final da peça muito limpo e super bacana. Essa peça pode ser usada como um tapete, um centro de mesa, um suporte para panela, enfim, é uma peça muito versátil e muito fácil de adaptar ao tamanho, podendo fazer em qualquer medida, seguindo as orientações que eu deixei para vocês ao longo da aula. Além de ser super diferente e bonito, esse tapete também pode ser feito com sobras de fio e de forma bem colorida e alegre. Eu usei barbante número 24 e agulha de crochê 7mm, mas você pode usar o material da sua preferência, conforme eu explico na aula passo a passo dessa peça. A próxima peça da nossa lista é um tapete simples e fácil para cozinha, que é feito apenas com correntinhas e pontos baixos. Uma peça super fácil, ótima para iniciantes e que pode ser feita bem colorida, usando apenas sobras de fio. Esse tapete é feito com barbante número 24 e agulha de crochê 7mm. Você pode usar também fio de malha para fazer essa peça. A quinta peça que eu separei para vocês é um tapete todo feito com módulos, que torna possível também aproveitar várias sobras de fio para compor uma peça bem colorida. E a sexta peça, semelhante à anterior, é uma capinha para puff também feita com módulos nesse mesmo modelo, e que você pode também fazer bem colorida, usando as sobrinhas de material. Para fazer essas duas peças, você vai precisar de barbante número 24 e agulha de crochê 7mm. Você pode usar também fio de malha para fazer essa peça, além de outros materiais em outras espessuras, conforme as dicas que eu deixei para vocês ao longo dessas aulas. A próxima aula da nossa lista é um croupé de crochê super fácil, e que pode também ser feito com sobras de material, fazendo cada carreira de uma cor, e resultando em uma peça super colorida e alegre. Essa peça é feita com linha e agulha de crochê número 2,5mm. A oitava e a nona peça da nossa lista é algo que deixa a mesa muito elegante, gastando muito pouco. É o chamado suplá. O primeiro é um modelo bem fácil e simples, e que pode ser feito de forma bem colorida, usando uma cor em cada carreira. E o segundo modelo é também muito fácil, simples e super econômico, e rápido também. Foi um sucesso no meu Instagram, e por isso eu trouxe a aula para vocês. Você pode fazer esse modelo bem colorido, usando sobras de fio. E o material usado nessas peças é o barbante número 6, e a agulha 3,5mm. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, e se inscreve no canal, porque leva só um segundinho e me ajuda bastante. E eu mereço por ter trazido essa lista maravilhosa, cheia de peças lindas que podem ser feitas com sobras de fio, e que eu ensinei todas passo a passo aqui no canal. Então, já vai clicando aí e deixe o seu comentário. Eu amei, Ju, para eu saber que você fez isso por mim. A décima peça da nossa lista é um bico de crochê simples para iniciantes, usado em pano de prato, toalha ou fralda, que pode ser feito com bem pouco material, usando apenas um pouco de fio, inclusive as sobrinhas. Você pode fazer essa peça usando linha e agulha de crochê número 2mm. A décima primeira aula da nossa lista é também um bico de crochê simples para iniciantes, que é sucesso aqui no canal, por ser muito simples e fácil, além de muito lindo também. Ele pode ser usado em pano de prato, toalha ou fralda, e também pode ser feito com bem pouco material, usando apenas um pouco de fio, inclusive as sobrinhas. Você pode fazer essa peça usando linha e agulha de crochê 2mm. E a última peça que eu separei para vocês é um ecopad. Ecopad são discos de crochê reutilizáveis para limpeza facial. Eles substituem o algodão e podem ser usados tanto na limpeza de área comum, quanto para retirar maquiagem. Eu já ensinei vários modelos para vocês, tanto aqui no canal, quanto no Clube do Crochê, nossa área de membros exclusiva para assinantes. Esse modelo que eu trouxe para vocês aqui nessa lista, é um modelo super simples, ótimo para quem é iniciante, e por ser uma peça bem pequena, os ecopads usam muito pouco material, e você pode usar tranquilamente aquelas sobrinhas de fio, para fazer, inclusive, um kit completo, para você usar ou vender. Se você quiser ver algumas dicas para precificar os seus trabalhos, tanto os ecopads quanto demais peças, confira alguns artigos em nosso site, que com certeza vão ajudar você. Para fazer essa peça, a gente vai precisar de barbante número 6 e agulha 3,5mm. É recomendável que você use um fio 100% algodão, porque assim vai ajudar bastante no resultado final da peça, que vai ficar mais macia, ideal, para uma peça que vai ser usada numa pele como a do rosto. O link da aula completa de todas essas peças estão aqui na descrição do vídeo, ou no comentário em destaque, ou nos cards. Clica aqui para conferir cada uma, e fazer muito crochê usando sobras de fio, aproveitando o material que você já tem em casa, nesse momento em que é super necessário se manter longe das ruas. Então, nada de sair de casa para comprar mais material. E eu quero ver sua peça lá no Instagram. Então, faz e me marca lá. O meu perfil é Me marca lá, que assim eu posso ver, curtir o seu trabalho, e repostar no meu perfil, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar também. Por hoje, a nossa lista acaba por aqui. Agora, você que quiser aprender ainda mais, clica no link que vai estar em destaque aqui, em algum lugar, ou seja, na descrição do vídeo, ou no comentário em destaque, ou nos cards, para conhecer e aproveitar para participar do Clube do Crochê, a nossa comunidade exclusiva. São centenas de aulas exclusivas, já disponíveis, todas passo a passo, e nova aula toda semana, com dicas incríveis, para você aprender muito mais, e se aperfeiçoar na técnica do crochê. Um grande abraço, então, e até o próximo vídeo.